Pra vocês que acham que o documentário é só aquela coisa chata, contar uma história, entrevistar um monte de gente, dê uma chance esse filme, ele é um dos filmes mais sensíveis desse ano com certeza. Sim, sim, mexeu acho que não só com a gente, mas com quase todas as pessoas que a gente conversou, assim. Então é um filme muito bonito. Bom, a gente vai falar sobre Visagens e Vilagens. Nele, Agnes Vardai Jr. tem em comum a paixão pela imagem. Ela escolheu cinema e ele e galerias fotográficas a seu aberto. Os dois que conheceram resolveram fazer um filme viajando por pequenas cidades, contando um pouco de suas próprias histórias e ouvindo relatos daqueles que eles conheceram pelo caminho. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer sobre esse filme é, Agnes Vardai Jr. eles usam como desculpa tirar fotos, fazer arte pra essas cidades, pra justamente conhecer as histórias dessas pessoas. E ao mesmo tempo, pelo contrário, conhecer as histórias dessas pessoas é meio que só uma desculpa pra tirar fotos. Cara, e uma coisa muito legal é porque a arte que eles produzem, ela é muito democrática. Porque não só aquelas pessoas que deram o relato podem ver, mas todas as outras pessoas que moram naquela região, assim. É uma forma de dar importância pras pessoas que, muitas vezes, a gente nunca conheceria, assim. É muito legal que você vê elas, de fato, se emocionando. Então, por exemplo, até diferente de alguns documentários que a gente viu na mostra, o documentarista ia falar, chegava assim do cara, ah, eu te respeito e tudo mais. Esse filme não, ele não fala isso, ele mostra que ele tá respeitando as pessoas. Então, por exemplo, se é algum momento pra tirar uma risadinha de uma pessoa, eles vão lá, brincam com elas. Pelo contrário, se tem alguma cena um pouco mais dramática, então tem um momento em que eles estão entrevistando um cara que tá falando que é o último dia de trabalho dele antes da aposentadoria, a câmera fica lá, olhando ele, com aquele sorrisinho meio baixo, meio, assim, soturno. E isso só é um respeito muito grande, porque você dá o tempo pra que essas pessoas possam se expressar pra gente. Acho que essa é a função do documentário, né? dá voz a muitas pessoas que, às vezes, nunca seriam ouvidas. E são histórias tão simples, mas sempre são histórias que emocionam. Tanto pela forma como elas são contadas, pela naturalidade, por como ela respeita esses relatos e essas pessoas. Então isso, pra mim, é o mais surpreendente do filme. E mexeu demais comigo, assim. Eu até, a gente tava até conversando antes, que quando a gente resolveu fazer esse vídeo, que a gente ia fazer algo não tão técnico, falar sobre especificações técnicas do filme, de como ela gravou, mas falar sobre o que ele causa na gente, assim. Não, e só você comentando isso, eu sei que a gente tá relembrando as coisas aqui. Eu tô até meio arrepiado, porque realmente é um filme, assim, que ele mexe muito com sentimentos, assim. E ainda nesse ponto da questão do documentarista e do documentado, eu acho muito interessante como eles se influenciam reciprocamente. Não é, por exemplo, o documentarista, que tá lá só pra olhar e mostrar um olhar dele, papapá, papapá, e ele não muda nada. Não, essas pessoas também mudam. A Inhas Vardá, o Diyar, também mudam. Então, é muito engraçado que, por exemplo, numa cena ela chega, olha lá uma pilha de sal e fala, nossa, isso aqui é muito magia. Parece que eu tô vendo sonhos. Aí ela conversa com o cara e ele fala, não, isso só serve pra eletrólise de bababá bababá. Aí ela fala, putz, perdeu a magia. Ela, de fato, muda com isso. E, ao mesmo tempo, ela muda essas pessoas também. Cara, esse pra mim é um documentário sobre a arte, sobre a própria arte. É um documentário sobre a própria Inhas Vardá, sobre o próprio Diyar, sobre as próprias pessoas ali que ela relata. E nenhum deles fica menor, assim. Todos eles têm o mesmo grau de relevância dentro do filme e eles se conversam e se unem ali. Isso que ainda torna mais emocionante. Não, e a graça dos dois protagonistas, né, que esses caras se conduzem, a gente é muito legal, porque os dois toda hora ficam dando pontadas um no outro. Mas, às vezes, são pontadas, assim, muito fofinhas, assim. Inclusive, eles meio que tomam uma persona pra eles, né? O J.R. como aquele jovenzão, fanfarrão, que brinca e tudo mais. E ela como essa figura maternal, que abraça a gente no filme inteiro. E isso mexeu muito comigo. A Inês Vardá, ela foi uma diretora incrível durante a carreira dela. Foi percursora de muitos movimentos, inclusive da novela Evag, né? Que é um dos movimentos, assim, vanguardistas da década de 60. A gente pode fazer um vídeo também só sobre isso depois. Mas é muito legal que ela é uma figura feminina num meio muito masculino. Então, ela tem uma ternura muito forte. Sim, a gente já viu em muitos lugares falar que ela foi a única mulher da novela Evag, mas eu não sei se isso procede muito bem, porque ela foi uma das que teve mais notoriedade. Mas, provavelmente, deve ter existido outras mulheres incríveis dentro da novela Evag, mas que não ganhou aí o mesmo grau de importância e de relevância que ela teve. Bom, quando você falou daquela coisa da figura materna, isso foi uma das coisas que mais me emocionou no filme. Porque, assim, eu perdi meus avós ainda quando eu era muito novo ainda, então eu não pude aproveitar eles da maneira como eu aproveitaria se eles estivessem vivos hoje. Mas, ao longo do filme, ela é aquela figura que te abraça. É aquela figura que, ao mesmo tempo, ela é sábia, mas ela utiliza palavras muito simples. Ela vive a vida com uma simplicidade que pouco se vê hoje em dia. Não, e assim, é muito legal porque ela meio que representa todo esse passado do filme. Porque, assim, quando você faz essas impressões, esses recordes que ele cola na parede, você tá meio que fotografando um passado que vai ficar guardado naquela parede. E ela lembra de histórias, por exemplo, de filmes que ela protagonizou, de filmes que ela dirigiu, de amigos um tanto quanto questionáveis do passado, no caso, o Goddard também da novela e vague. E ela lembra disso, às vezes, com uma mágoa, ela lembra disso com ternura. Então, é assim, uma ponte pro passado que é muito gostosa de acompanhar. Cara, a gente, às vezes, até toma cuidado pra não adjetivar demais os filmes, sabe? Fazer alguns comentários que, às vezes, se tornam até mecânicos. Mas, realmente, é um filme poético. É um filme sensível. E é um filme simples também. Mas que tocam, assim, em sentimentos... Que, às vezes, você não consegue entender de onde eles vêm, assim. Exatamente. Mas você sabe que eles estão ali. Guardados, né? Então, não é um documentário técnico em que ele segue uma regra muito clara. Eu acho que ele é muito espontâneo até. É claro que ele tem suas manipulações, como todo documentário. Mas eu acho que... Mas é um documentário de personagens, assim. Sim. No documentário que ele vai... Tanto os personagens, os entrevistadores, quanto os entrevistados. E essa dinâmica que... E a própria obra de arte também, né? E não só também como as cidades. O espaço em que elas ficam. Cidades, cidades. Então, assim, você viu? É entrevistado, entrevistador, é espaço de cidade, as histórias, é a arte. É tanta coisa, assim, que... Então, ele tem uma complexidade, assim... É uma complexidade que todos podem... Acessar. É acessível a todos. Não, então, assim, só pra dar um fecha, eu acho que essas fotos que eles fazem são meio que impressões de uma memória que vai ficar... Às vezes por pouco tempo, né? Porque tem uma cena que o mar vai lá e leva já a coisa. Nossa, aquilo me emociona, de verdade. Foi lindo. É muito efêmero cada um desses recortes, assim. Mas, por metalinguagem, o filme também já é uma impressão dessas impressões. É um recorte dessas memórias que vai ficar eternizado pra sempre em película. Então, assim, tanto essas visagens, que são esses rostos, em francês, e vilagens, que são essas cidades, elas todas juntas, elas se unem em espaço emocional, em espaço fílmico, e elas ficam eternizadas na nossa mente, nos nossos sentimentos. Se você não conhece ainda o trabalho da Enes Vardá, não tem problema. Acho que esse filme é acessível pra quem conhece, quem não conhece, e também dá margem pra você conhecer mais o trabalho dela, que é fantástico. Uma mulher incrível, posso dizer que mulherão. Assim, uma pessoa que eu gostaria de sentar um dia e conversar, assim, nem que fosse por meia hora, que eu acho que eu me sentiria muito realizado. Não, e o mais legal é você ver que ela já tem, sei lá, 80, 90 anos, e mesmo assim ela consegue trazer uma sensibilidade... E tem um vigor, assim, uma energia, assim, muito jovem. Bom, quando esse filme for pro ar, já vai ter acabado na amostra, mas provavelmente a gente tá torcendo que ele vá pra repescagem. Que é um momento que depois da amostra, eles pegam e selecionam os melhores filmes pra passar de novo. Exatamente, é uma semana em que eles passam os melhores filmes. É um melhor filme. Ele também estreia esse ano ainda, então, se vocês não conseguirem conferir agora a mesma repescagem, vocês vão poder ver nos cinemas. Confiram, confiram, confiram. Por favor, que vale muito a pena mesmo. Levem os seus avós, acho que ia ser muito legal isso. Sim, exatamente. As pessoas mais velhas. Acho que eles vão se emocionar também. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Falou!